Olá meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, as suas ciganas de luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje 16 de outubro de 2022. E eu vim trazer aqui uma abordagem espiritual com os nossos irmãos de luz sobre um assunto que vocês me pedem, aliás, vocês sabem, quem escolhe o conteúdo do canal são vocês, vocês pedem a Humilde Cigana Faz. E hoje eu vim trazer sobre, né, esse último acontecimento aí, da ex-ministra da Maris, sobre, né, na verdade não foi uma denúncia, foi uma pregação que ela fez, ela é pastora, né, de igreja e falou coisas sobre crianças, sobre abuso, sobre crianças, enfim. E hoje eu vou ter que tomar bastante cuidado com as minhas palavras, vocês sabem, esse canal é pra pessoas inteligentes, porque muitas vezes eu sou obrigada a falar entre linhas. Então, vamos lá, é sobre o caso, né, do que ela disse, do que ela mencionou, as pessoas querem saber se tem fundamento, se não tem, as pessoas, né, muitos, né, noticiários aí falam contra, muitas pessoas contra o que ela disse, enfim. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu sempre pego a energia da pessoa ou do momento, ou eu preferi puxar a energia da Damares, sim, porque com a energia dela eu tenho mais assertividade sobre essa questão, compreende? Então, eu puxei a energia dela, lembrando que eu faço toda uma prévia antes de começar a filmar, eu já puxei a energia ou do momento, ou da pessoa em questão, minhas cartas já estão consagradas, a mesa também, os meus mentores já ancoraram, e enfim, eu já estou, né, pronta aqui, se não demora mais de 20 minutos entre as minhas orações e a consagração da mesa, né, então eu já estou com tudo pronto. Aqui eu sempre embaralho um pouco mais as cartas, mas, por favor, pra você que ainda não se inscreveu, por que não se inscreveu? Se inscreve, ajuda o canal da Cigana a crescer, a Cigana aqui é de luz, a Cigana tem um nível tremendo de assertividade, eu sou pioneira no mundo em desvendar casos através da espiritualidade que até hoje nenhum vidente desvendou. Então, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação, e pra você que está chegando agora e procura uma vidente de luz, que só trabalha pra luz e pra verdade, você chegou ao canal certo, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá, e o nome dela, né, completo é da Maris Regina Alves, nascida em 11 de março de 64, ela tem 58 anos, ela é advogada, foi ministra, agora é atual, né, senadora e pastor, né, pastora de igreja. Vamos lá, então, o que eu fiz? Eu puxei energia, né, da ministra, não, da senadora, e vamos ver aqui uma geral espiritual pra ela, pra gente ver em relação o que eu preciso dos mentores de luz, lembrando que eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial, eu simplesmente repasso através das cartas o que a espiritualidade de luz me permite ver e revelar, seja sobre um assunto ou uma pessoa em questão, não é? A minha opinião pessoal que eu trago aqui, sim, as revelações pela espiritualidade, que fique bem claro, tá? Bom, vamos lá, então, eu vou tirar uma geral espiritual de 18 cartas com dois baralhos simultâneos, e vou perguntar aos mentores, sim, porque eu sempre preciso fazer uma pergunta, isso serve também pras consultas particulares, perguntas objetivas, respostas precisas, porque eu mentalizo o que eu preciso saber enquanto eu estou tirando as cartas. Se a ministra é uma pessoa que está sendo verdadeira nas suas colocações, enfim, e uma geral dela, eu sinto a energia, porque quando eu posto a energia de uma pessoa, eu já sinto muito sobre ela. E lembrando, quem me procura na consulta particular, eu sempre falo que os meus clientes são selecionados, sim, porque eu atendo pessoas com energia pesada, eu não entendo, não, não, a pessoa tem que, tem que melhorar. Uma coisa é a pessoa estar passando por um momento difícil, aonde a sua energia não está boa, aonde ela está passando por dificuldades, enfim. Outra coisa é a pessoa que é difícil, né? A pessoa que precisa evoluir, a pessoa que é mesquinha, a pessoa, olha, já aconteceu de eu devolver o dinheiro antes de começar a consulta. Sim, sim, é, por quê? Porque eu não vou atender uma pessoa que está nas trevas e não quer ir para a luz, então está ali só porque, é, por, né, por curiosidade ou por, não funciona assim, não. Então, eu não, eu realmente, eu falo, né, esse canal, o canal, ele é revertido para os animais resgatados vítimas de maus tratos meus e de abrigos, de protetores voluntários. Porque todo mundo sabe, quando se resgata um animal, um cão, um gato da rua, o custo é alto, geralmente o animal vem todo estropeado, né? Aliás, para você também que abandona bicho, a sua energia é péssima, né, porque covardia é como se abandonasse uma criança, então também não adianta não querer fazer mandala de luz, querer consultar comigo, não dá certo não, tá? Eu falo mesmo, porque agora é a hora do ser humano evoluir, né? E para você que quer ajudar, né, o nosso canal continuar ajudando, protetores voluntários, protetores independentes, ajudando os animaizinhos, por favor, torne-se membro do canal, é um valor simbólico, menos que um pastel de feira por mês. E você vai estar ajudando muito, tá? Bom, vamos lá. Eu preciso dar algumas explicações, porque, né, tem pessoas que estão chegando agora, não acompanham o trabalho da cigana. Gente, eu nem fiz a lista, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Tem gente que está chegando agora, que me conhece há um, dois, três, seis meses, né, e pede vídeos. E a cigana já fez esses vídeos, ó, então assim, vamos lá, Elvis Presley, Michael Jackson, Elisa Samúdio, Priscila Belfort, entre outros, tudo já fiz lá no ano passado. Então, quer maratonar os vídeos da cigana? Clica em vídeos, né, clica em vídeos e desce. Eu tenho mais de 300 vídeos, então desce, 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 que você vai encontrar provavelmente Elvis Presley, enfim, esses vídeos que vocês querem saber. Que outros canais estão, né, fazendo similar ao que a cigana já está fazendo há muito tempo. Mas a cigana já fez o vídeo lá atrás, né? É o que eu falei, eu sou pioneira em desvendar casas. Então, por favor, maratona, clique em vídeos e vai lá embaixo. Muitos vídeos que vocês estão me pedindo eu já fiz há muito tempo, né? Então, é por isso que o canal cresce tanto, né? As pessoas que têm acompanhado sabem da seriedade aqui dos meus mentores de luz. Eu só sou um instrumento. Vamos lá, então. Bom, vamos aos beijos do dia? Vamos aos beijos do dia? Vamos lá. A vocês que interagem com o meu canal, trazendo críticas construtivas, elogios, dando sugestão para vídeo. Eu deixo a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara. E que Papai do Céu e Jesus Cristo sejam presentes todos os dias na vida de vocês. Muita sorte, muitas bênçãos, muito amor, muita prosperidade e tudo de melhor que vocês merecem. Beijo da cigana, tchau, gratidão. Bom, vamos lá. Vamos, então, com a permissão de vocês. Eu vou tirar hoje... Baralho da Santa Sara eu não preciso nem escolher, né? Ele é o meu preferido. Lembrando que a cigana joga com qualquer tipo de tarô, qualquer tipo de baralho. Tendo os meus preferidos, evidente. Eu vou jogar com um tarô e com um baralho cigano hoje. Eu, né? Uma geral espiritual sobre uma pessoa que disse... Na verdade, algo muito sério. Então, as pessoas, né? Muita gente aí... Eu vou deixar esse baralho que eu vou usar depois. Muitas pessoas aí foram contra, eles até fizeram um macho assinado. Porque, pra ela ser afastada do cargo antes mesmo de tomar posse, né? Então, as pessoas estão perplexas com o que foi dito. E eu vim trazer pela espiritualidade, tá? Vamos lá. Vamos gerar o espiritual. Então, como eu estava dizendo, eu sempre puxo a energia da pessoa. Então, eu já sei muito sobre ela. E o que eu sinto da energia da senadora Damares não é uma energia ruim, muito pelo contrário. Eu sinto uma mulher com uma fé fervorosa. Eu sinto uma mulher extremamente justa. Eu sinto uma mulher extremamente honesta. Extremamente digna. Olha, a energia dela é tremenda. Então, pela energia dela, que eu não estou desconfortável. Muito pelo contrário, eu estou muito confortável com a energia da senadora Damares. Eu posso garantir que, se existe uma inverdade aí, talvez ela tenha agido pela emoção. A gente não sabe, né? Eu não estou aqui pra julgar ninguém. Mas a energia dela é de uma mulher com tremenda seriedade, tá? Então, vamos lá. Tá sofrendo ataques espirituais. Tem que fazer bastante mesmo. Ela é pastor, né? Ela é pastora, né? Então, ela já sabe disso, sofrendo muitos ataques das trevas. Principalmente depois desse relato, digamos. Mas eu sinto uma pessoa em volta de muita luz, de muita proteção. E tem que ter, viu? Porque, olha... Vamos lá. Olha, travou, travou, travou. Vamos tirar três pontes indicadamente. A gente vai tirar. Gosto de ficar bem visível pra vocês. Esse papel eu não vou usar mais. Lembrando, eu não puxei a energia da situação. Eu puxei a energia da pessoa. E é através disso que eu quero obter, né? Alguma informação precisa pra passar pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Eu sinto uma energia de uma mulher que está no momento, eu estou gravando esse vídeo pela manhã, eu sempre filmo no dia, eu sempre filmo no dia, eu sempre falo aqui, se acontecer alguma coisa, alguma eventualidade, enfim, como aconteceu a passagem do meu sogro para o plano espiritual, onde o sepultamento foi justamente na quinta-feira, não teve vídeo, evidente, eu filmo no dia, e o que eu sinto hoje é a energia de uma mulher muito do bem, mas a fé dela não abala, mas ela sente um aperto do peito por tudo que está acontecendo. Hum, eu gosto de tirar, eu sempre falo, não tem corte nos meus vídeos, não, 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 por quê? Cachorro pode latir, gato pode pular na mesa, eu não tenho estúdio, meus vídeos são caseiros, eu estou na minha casa, na minha sala de jantar, na frente de um dos meus altares, inclusive, por quê? Para ninguém falar que montagem, então, eu sempre falo, eu sou só um instrumento aqui, eu tiro e mostro a carta para vocês, a mesa não fica pronta, para a gente, as pessoas não vêm com mimimi, e tem dúvida, não entende de cartas, quer saber o significado? Vai no Google, pesquisa, carta X, né? Tirei com o baralho cigano e com o tarô, e o jogo do tarô, aqui à minha direita, já está explicitamente aberto, tirei uma geral espiritual para ver, né? Esse vídeo não vai se estender muito não, hein? A cigana, ela é evangélica, evangélico não gosta de cigano, olha, desculpa, mas eu tenho muitos, milhares de escritos e seguidores evangélicos, mas eu sempre falo, eu sou o rongélico, que eu acredito no papai do céu e no nosso irmão Jesus Cristo acima de todas as coisas. A nossa padroeira é Santa Saracali, ela não é cigana, ela foi uma das discípulas de Jesus, já contei a história dela no canal, e foi nela, ela veio para os ciganos, ela foi adotada, digamos, resgatada e adotada e criada pelos ciganos, quando era uma menina ainda. E foi através dela que os ciganos conheceram a palavra de Jesus. Então, nós não temos religião, o céu e o meu teto, até minha pátria, a liberdade é minha religião. Esse é o nosso lema, mas muitos de nós lemos a Bíblia, por sinal ela está aqui atrás de mim, está vendo? E sim, nós não fazemos separação em religião. Hoje a Luna está difícil, hoje a Luna, Luna está difícil hoje. Ela estava dodô, e acho que ela melhorou. Bom, vamos lá, eu não vou cortar o vídeo para brigar com a Luna, não. Vamos continuar aqui, vou até falar um pouco mais alto, até ela decidir. Por quê? Eu filmo de manhãzinha. E aí as pessoas que moram em apartamento, saem de manhã, aos domingos, para passear com aqueles cachorrinhos, que eu passei a semana inteira. Aqueles cachorrinhos pequenininhos, fofinhos, ela detesta. Ali ela fica num estresse violento, né? Então, é o que está acontecendo agora. Bom, vamos lá. Eu tirei uma geral espiritual sobre a senadora da Márez. E vou dizer para vocês. Já tinha falado que a energia que eu sentia dela, de uma mulher, realmente de fé, realmente do bem, realmente, olha aqui, ela me vem representada pela dama, ao lado da estrela e ao lado do cão. O cão representa, no baralho cigano, a lealdade, a fidelidade, a amizade, ou seja, é a melhor representatividade para uma pessoa e a casa do cão, tá? Tanto que quando eu tiro para alguém, nas minhas consultas particulares, geral, e me aparece a pessoa que a outra está interessada, representada pelo cão, e eu falo, vai fundo, vai fundo, porque o cão é a melhor carta para representar uma pessoa em matéria de dignidade, de princípio, de valores. Não sou eu que estou falando. É o baralho cigano, tá? E essa mulher, de fato, ela entrou para a política, tá? Aqui, ó, a política, né? Política, senado, casa, para abrir caminhos. Casa, não sou eu que estou mostrando, é o baralho cigano. E para trazer frutos, ou seja, diferente de muitos, muitos e muitos, que até hoje, né, já só entraram para a política, para o benefício próprio, vou usar esse termo, essa mulher, de fato, entrou como ministra e agora como seradora para fazer a diferença, tá? Para fazer a diferença. Ou seja, ela, aliada a uma pessoa do sexo masculino, que eu não preciso dizer quem, sabem? A casa da raposa. Que dá para mudar muita coisa ali. Então, com prudência e com muito boa vontade, eles querem cortar essa intenção dela na política. Fato, tá? Corte a foice. Sabendo das coisas erradas. Cortar o que está errado e fazer caminhar o que está certo. Essa é a nova política que eu creio que todos nós estamos querendo. Então, o que eu posso dizer sobre ela? E bom, não vou levar processo dela, porque eu falo o que eu vejo. Cada vez que eu faço um vídeo, o meu advogado fala, meu... Ele fala, eu vou aumentar a minha quantidade de remédio, porque você, olha, cigana, fala mais entre linhas. Mas eu precisava falar o que eu vejo, não adianta. E realmente, essa mulher entrou para a política para fazer a diferença. É, realmente, ela entrou com a intenção de fazer a diferença. Agora... Agora é a parte. Aqui, ela vem representada pela papisa. O jogo, ele se repete, embora sejam cartas diferentes, muitas cartas do tarot, como maravilhoso que não sejam cartas diferentes, muitas aqui, ela tem a mesma representatividade. Então, o que acontece? Sim, eu perguntei uma geral sobre ela e, né, as intenções, e sobre essa... Sobre isso que ela disse, né? Primeiramente, tá? Carta do Hermitão. Esse vídeo foi vazado. Ela não fez a intenção de percorrer ali. Ela falou como pastor, pastora, dentro da igreja dela, tá? Então, começa por aí. É o que eu vejo aqui. Podia ter vazado? Não era para ter vazado. Lembra que, no outro jogo, me saiu, que eu já fechei, que ela... Ah, me saiu a dama e me saiu o homem, que ela está aliada a um homem, que nós sabemos quem é. Justamente para mudar. Para fazer algo de diferente das pessoas. Porque muito senador que tá ali, tá de braço cruzado há muito tempo, que é mais, né, saber do próprio umbigo. Essa é a verdade e todo mundo sabe. Aqui o Papa não vem como alguém religioso. Vem a ver porque me tem a papisa, certo? A carta do mundo, ao centro do jogo. A carta do mundo é a melhor carta que eu tenho. No taru. Ela tá ao centro do jogo, inclusive, como carta principal. Ou seja, de fato, a cigana é bolsonarista. Não! Eu sou patriota. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor do bem. Eu sou a favor de princípios, de valores. Eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou a favor da justiça. Eu sou essa mulher. Então, antes que venham aqui, querer causar no meu vídeo, porque as pessoas, podem ver, as pessoas estão tão envoltas de ódio, que eu vejo as pessoas entrando em canal espiritualistas, e não meu, ou não de jogo de cartas, ou de jogo de búzios, de pessoas que só falam sobre a espiritualidade, de pessoas que só pregam a luz, que fazem orações, e xingando essas pessoas. Vocês querem mesmo ter uma vida boa? Decente? Agindo dessa forma? Com um ódio no coração? É o que eu falei? Agora, agora é a hora, né? Da separação do joio e do trigo. Eu falei no meu último vídeo também, entre outros também, ou você vai desencarnar e ir pro planeta bom, ou você vai pro Panibiro, lá, porque é pesado o negócio, hein? É pesado. Então, agora é hora de evoluir. Então, é isso. Eu sou a favor. E eu sou vidente de fato. É por isso que eu tenho um nível de assertividade tão grande. Então, eu enxergo além. Ou seja, eu enxergo o que pode virar. A nossa terra. Se o povo não fizer boas escolhas. E eu vou dizer, eu já chorei por conta disso. De imaginar o que pode acontecer. Eu tô falando de fome, sofrimento e dor. Tá? Então, antes que vocês venham aqui dar pitaco, encher o saco, hoje eu falo logo assim, tá? Uma carta do mundo. Ou seja, lá, cavaleiro e dama aqui, papo e papisa, ela tá aliada ao atual presidente, pra fazer o melhor no mundo. É, vai refletir mesmo. Mas pra nossa terra, tá? Aliados tentando se aliar em força. Casa da força. Do mundo. Ah, teve uma bonita aí que entrou nos comentários. Vários, não sei que vídeo. Falando que, não, eu jogo cartas e não é nada disso. Ué, então vai lá procurar o que quer dizer, né? As cartas aqui. Ah, pelo amor de Deus. Eu jogo há mais de 30 anos. Estudo espiritualidade há 35 anos. Em relação, aí agora eu, agora que o bicho vai pegar. Em relação ao que ela mencionou. Já falei aqui, tá? Que não foi, é, intenciona, não foi pra sair. O vídeo não era pra ter saído dali. Vocês, muitas vezes, me pedem casos. Sobre crianças desaparecidas, eu já fiz. E até hoje eu me arrependo de ter feito o caso de um menino português. Onde eu vi coisas ali, e a mãe dele ainda estava na esperança de encontrá-lo. Já fazia, acho que, mais de 20 anos. Que ela está na esperança de encontrá-lo. E eu falei com alguns detalhes o que eu tinha visto. E depois eu me pus no lugar daquela mãe e me senti muito mal pelo que eu fiz. De verdade. Então, muitos, muitos casos que eu começo a filmar não vão pro ar. Não vão. Porque eu me coloco no lugar da mãe, do pai. E eu vou dizer pra vocês as coisas que eu tenho visto. Existem muitas coisas obscuras que as pessoas nem fazem ideia. Contra as nossas crianças, Especialmente. É o que eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo aqui. Mas existem muitas coisas obscuras, diabólicas, há muitos anos, no Brasil e fora do Brasil. Contra as nossas crianças, especialmente. Então, repetindo, muitos casos de crianças que vocês me pedem não foram pro ar, porque quando eu puxei energia, eu já senti a pessoa tinha feito a passagem. E eu senti muita coisa pesada. Então, eu me abstivem em não fazer o vício. Em respeito à família. Cuidado. Em quem vocês acreditam? Existe algo ligado ao satanismo? Aonde crianças, eu tô falando de gente da alta. Aonde crianças são raptadas. E fazem delas. É como se você pegasse um boi, matasse ele. Cada parte do boi é usado por uma finalidade, né? O do boi, o do porco, enfim. É mais ou menos isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu posso dizer, tá? A casa do mago. A casa do oco. Isso aqui não tem a ver com ela? Porque pra ela eu já tirei. Que vão fazer vocês acreditarem que sequestro de crianças, que estupro de crianças, que... Enfim. Que rituais com crianças é algo da teoria da conspiração. Muito provavelmente, e eu posso dizer com assertividade o que eu estou vendo aqui, ela... Não dei detalhes porque ela pode prejudicar outras pessoas as quais ela obteve tais informações. E a gente sabe que a corda sempre estoura pro lado mais fraco. E ela sabe que ela tá mexendo com o diabo. Que leva a morte. Então, pra um bom entendedor um cuindo é letra, eu quero que vocês tirem a conclusão de vocês. Se o que a atual senadora disse é mentira. pelas cartas que vocês estão vendo aqui. Eu só tô repassando como instrumento. Não tô dizendo a nem a ideia. Tem muita coisa envolvida aí. Então, não é a cabeça pra funcionar. Ela tá mexendo com o diabo. Ela tá mexendo com o diabo. E vou dizer, hein? Eu sei que ela é pastor de igreja, eu respeito, eu respeito todas as religiões, do bem. Hein? Eu vou dizer. Ela tá numa perseguição espiritual tremenda e ela precisa mesmo fazer muita oração. Então, tudo que eu senti, um aperto muito grande aqui no peito. Ela corre risco, sim, das pessoas, que é o diabo aqui que tá envolvido. Ela simplesmente bateu de frente com o diabo. Ela está batendo. E o presidente também, por isso tanta perseguição. Isso é suma dois e dois. de tentarem-me de fato afastar em ela. Do cargo, antes mesmo dela sumir. E corre risco, sim, de ameaças contra a vida dela. Muita oração mesmo. E que as pessoas que são da igreja dela, as pessoas que gostam, façam bastante oração. Afinal, quando duas ou mais pessoas olharem meu nome, meu pai, há de vos atender, então, vou pedir proteção pra essa mulher porque ele é muito, olha, essa, essa me representa, ela bateu de frente com o diabo. Então, tirem as conclusões de vocês, se o que ela disse é verdade ou não. Eu, como eu falei, muitas coisas, eu sou obrigada a dizer entre linhas, se não derruba o meu vídeo, até meu canal. Eu também estou sofrendo muitos ataques espirituais. porque eu falo o que eu vejo. E se não fosse a proteção que eu tenho dos meus mentores e dos meus animais, que absorveram muita coisa, eu não estaria aqui trazendo vídeo e conteúdo pra vocês, não. Eu agradeço a minha espiritualidade de luz pela minha proteção. eu agradeço ao Papai do Céu por me permitir servir de instrumento a vocês e trazer a verdade. Pensem bem, pensem bem, o que vocês querem pra nossa terra. Eu quero liberdade, eu quero crescimento, eu quero paz, eu quero respeito às nossas crianças, eu não quero o diabo dominado. Essa mulher bateu de frente com o diabo, com a legião de demônios. isso eu posso garantir pra vocês. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, às vezes eu tenho, eu tenho, chega a ter vídeos que tem sete mil, cinco, sete mil comentários, mas cadê a sugestão pra vídeo? Vocês querem que eu fale sobre o quê? Sobre uma pessoa, sobre um caso, sobre uma situação, abordando um assunto espiritual? Por favor, coloca nos comentários sugestão pros vídeos agora pra quinta-feira. Lembrando que eu tenho dois encontros marcados com vocês, às quintas e aos domingos. Então, por favor, deixa de se inscrever pra ter sempre conteúdo exclusivo aqui e pra quem é membro, sempre tem algumas vantagens pra quem é membro. Inclusive, o vídeo sempre vai primeiro pros membros, depois é que ele vai pro público. Então, os membros assistem o vídeo antes de todo mundo. é um agrado que a gente faz pras pessoas que têm nos ajudados com os animaizinhos, tá bom? Bom, de verdade, às vezes eu repasso as coisas aqui com o coração apertado e não da forma como eu gostaria tão claramente, mas eu sei que vocês me compreendem. Bom, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigara, a proteção da nossa mãe Santa Sara, que ela cubra cada um de vocês com o mando dela e que o nosso Papai do Céu e nosso Jesus Cristo estejam presentes na vida e na casa de cada um de vocês. Boas ações, bons pensamentos, muitas orações, elevação de energia, gente. Nós estamos num mundo pesado, nós estamos com a influência do anticristo, com o magnetismo do planeta Libiro, nós precisamos não ser contaminados por essa energia. Elevem as vossas energias em boas ações, em fé, em oração. Não permitam que o mal domine a mente de vocês. Até quinta-feira, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão pela companhia de vocês. Gratidão, meus amores. Fiquem na luz. Op-tchau! Obrigado.